Boa noite, são seis e pouca. Bem, Mery, muito obrigado por esse espaço aqui. A gente não passou pouco em semana passada e a gente tem umas informações, umas boas, ou se merece uma reflexão. Primeiro ponto hoje, a Arquidiocese do Rio de Janeiro lançou a campanha da fraternidade com todas as dioceses reunidas lá na Catedral de São Sebastião, no centro do Rio. Infelizmente, eu não pude participar de manhã. E juntou aí o tema Fraternidade e Superação da Violência. Eu acho que nada mais propício no momento em que nós estamos... Ah, pelo amor de Deus, é o que todo mundo tem que seguir agora. É, a Igreja Católica, desde o ano passado, foi lançada hoje a temática da campanha da fraternidade. Ai, que maravilha. E não tem como a gente... A gente vai falar uma coisa legal no final, mas não tem como a gente não falar sobre o processo que o Rio de Janeiro está passando. Isso, com certeza. Não tem como. Para quem não sabe exatamente, na quarta-feira à noite, o governador foi, recebeu a ligação do ministro Moreira Franco, chamando ele para uma reunião e foi simplesmente notificado que o Rio sofreria uma intervenção. Essa intervenção poderia se dar de maneira total, ou seja, tirar o governador e ter controle sobre o Rio de Janeiro, coisa que nunca aconteceu em nenhum estado da União. Cara, o que é isso? Eu estou pensando que eles estavam apenas se tiando devido aos problemas do carnaval, que eles estavam apenas se tiando, o Rio se preparando para alguma coisa. Agora, chegar ao ponto de querer tirar o nosso governador, que foi eleito pelo povo... Mas se você lembra um tempo atrás, nós falamos aqui sobre a não assinatura que você revia a condição financeira, a operação financeira do estado do Rio de Janeiro, eu chamei o presidente Michel Temer de um agiota, porque ele queria esticar a corda para o que aconteceu no Espírito Santo. Só que no Rio de Janeiro, se nós ficávamos sem policiamento, durante o período que o Espírito Santo teve, teve sem homicídios, a gente teria isso por dia aqui. Eles têm áreas de conflito muito sérias. E voltando à história, o governador foi chamado, na quinta-feira ele chamou as principais referências políticas do Rio de Janeiro, institucionais, o presidente da Assembleia, o próprio secretário de Segurança, e notificou que o governo federal tomou a postura que falava, voltando, nós teríamos três opções. Uma intervenção tirando o governador, a segunda, o governo não fazendo nada, a terceira, uma intervenção específica na área de segurança pública. Ou seja, instituía totalmente todos os gestores de segurança, começando pelo próprio secretário de segurança, e se instaurava ali um comando militar. Quem é mais velho conhece essa história. Então, essa ação intervencionista do Michel Temer não é de agora. Lembra que eu falei que a vontade dele esticar a corda do Rio de Janeiro, que a gente tivesse um colapso e houvesse uma intervenção no Rio? O argumento que foi tomado foi o colapso na segurança. Esse colapso foi levado muito pela condição financeira do Rio de Janeiro. Quem olha nas ruas, vê as viaturas da polícia, ou conhece as distritais, as delegacias de polícia, os caras estão sem papel. A polícia do Rio, como o Estado como um todo, passa por uma dificuldade financeira enorme. E aí, sempre houve problema no Rio de Janeiro, a gente não vem entrar o mérito, eu fiquei analisando nas últimas 24 horas, tudo que foi notificado, noticiado, a gente percebeu, engraçado assim, e depois que tem um resultado, você olha com outro olhar as notícias. Por que o resto do Brasil inteiro se falava no Carnaval de Olinda, no Carnaval da Bahia, e no Rio de Janeiro se falava na violência do Carnaval? É muito estranho. E todo o Brasil teve violência, tudo que é canto, e bárbaro no Nordeste foi bárbaro. E semanas passadas, semanas passadas, houve um seminário no Rio em que se discutia um novo plano de segurança pública. Peraí, se é vivenção, então as polícias, a sociedade civil, foram feitas de palhaços sendo chamadas para se rediscutir um novo plano de segurança, que não apresentou nenhuma novidade. E aí acontece que, no nosso entendimento, isso foi decretado, isso foi feito de cima para baixo, o Rio sofreu uma intervenção. Você costuma dizer que foi feito à noite? Literalmente, literalmente à noite. À noite? Literalmente à noite. Não é nenhuma defesa que o governador pesou, mas assim, ele teve que acatar. Ou é isso, ou tinha uma intervenção mais ampla no Rio. Agora, o que nos cabe nessa história? A gente está muito preocupado com isso. Porque desde a Rio 92, a primeira intervenção foi na Rio 92, os tanques estavam virados dentro das comunidades, gravou ontem um ouvido falando sobre isso. A gente teve outras experiências, experiências na Maré, experiências na Rocinha, experiências ali na Baixada, não teve intervenção, não teve nenhuma área pontuada para os militares. Foros de Comunidade do Rio, foi na Roça... Ah, foi, quase todo mundo. É, Complexo do Alemão, naquela... Enfim. A questão, a questão é que a gente teme que esse efetivo que está indo para lá, até você falou assim, aquele garoto que está indo lá como soldado, depois ele vai voltar para o bairro dele, que é o bairro... Você falou isso, lembra daquela vez? Que os soldados vivem de bairros pobres. Isso. E outra coisa, o entendimento de exército, de força armada, é de enfrentamento. E a gente sabe que a bota pesada nunca resolveu a questão da segurança pública do Rio de Janeiro. e não vai resolver. São 30 anos de uma política equivocada que vai piorar. Bem, o que deveria ter sido feito? Sido feito era, vai se gastar milhões de reais por uma intervenção federal? Por que se gasta esses milhões? Eu posso até rechecar se dá cifra de bilhões, considerando que vai até o final do ano. A Rocinha parece que custou algo em torno aí de 200 milhões nesse período de intervenção. Não posso estar equivocado. O quanto isso aí poderia estar sendo feito para reestruturar o estado do Rio de Janeiro? Então, é uma política midiática que não vai resolver. Vai aumentar o número de conflitos. Eu posso arriscar aumentar o número de pedidos mortos de todos os lados da sociedade. Vai, com certeza. A gente não entende por que não fizeram uma intervenção nesse sentido em São Paulo, já que São Paulo tem uma facção criminosa que tem, sim, uma estrutura engendrada, sabe, com garras em vários setores do país inteiro. O Rio tem um monte de quadrilhas disputando entre si com o apoio e o arrego de alguns agentes do estado. Alguns é bondade, né? Arrego do estado. Por que houve essa intervenção em São Paulo? Agora, é um pânico dos estados vizinhos, Espírito Santo, Primeiro-Gerais e para São Paulo, porque, óbvio, você havendo anunciado a intervenção numa sexta-feira, então você tem todo um fim de semana para esconder os baiols, movimentar armamento, você tem toda uma logística de fim de semana, que deve ter de droga e armazão usando pelo Rio de Janeiro agora, que deve estar na história que os caras vão fazer, arreitar a guarda deles. A gente teme muito o que pode acontecer. No início eu fiquei ressabiado para analisar os dados, as informações. No começo eu tinha achado que seria legal, mas uma coisa que me alertou de cara foi isso, que a minha filha estava comentando, que a minha filha é envolvida também, ela fala assim, ó mãe, se eles estão falando da segurança, toda hora eu estou me dizendo que está morrendo muita gente de carnaval, carnaval foi abandonado, que o prefeito se mandou, que não sei o quê, por que não fizeram isso então para o carnaval? E esperou passar o carnaval para agora vir com essa história? Ela falou, eles estão nos sitiando, com certeza já estão pensando no que a gente está querendo fazer, eles estão com medo do povo carioca. Tem o processo também da votação da reforma da Previdência, em que, constitucionalmente, eles não podem ter tropa na rua durante essa votação, isso envolve uma série de fatores, mas a minha preocupação maior é o nosso dia a dia, minha preocupação maior é que isso pode gerar de conflito a partir da segunda-feira, da segunda-feira agora. É, a gente não sai para a rua porque tu não sabe se vai morrer. Eu não digo tanto, mas eu acho pior, porque dentro do decreto ele coloca como área de guerra, eu até repliquei isso na minha rede social particular, ele viu que chegou a dizer que ela vai chegar lá para passar fogo na rocinha toda. Sim, mas também essa movimentação não é esvaziada. Todo mundo aqui sabe, mas a gente não pode citar o nome. O colega falou, colocou muito bem colocado que o capitão aventureiro patético, porque ele fala coisas de maneiras reativas, a golpes, a golpes de efeito, tipo, soltar uma bomba. Temas de efeito, é o que eles fazem, eles matam todo mundo. Ele vai ser esvaziado pelos generais. Então, assim, também há uma maldade política que eu trajo isso daí. Aquele, o Cléber despontando nas pesquisas, com a não, candidatura do candidato que estaria em primeiro lugar, esse segundo candidato que representaria um conservadorismo à extrema direita, ele é esvaziado pela sua falta de conteúdo mesmo, pelos generais que vão ter a mídia e o conteúdo. Então, tem uma outra maldade política que eu não quero discutir, eu quero discutir aqui a nossa saída. a partir da segunda-feira nós vamos ser sentiados. Não, a partir da feira há uma intervenção... Tem gente que já está falando em guerra civil. Não, há uma intervenção, de fato, inértil no Brasil desse tema. Nem Espírito Santo, quando houve toda aquela convulsão na segurança pública, houve este movimento. Então, isso nos preocupa. Por um outro lado, a gente vai antecipar uma coisa que a gente não pode expor, porque falta acertar algumas coisas, a bachada vai receber o maior equipamento de cultura do Rio de Janeiro desse ano. Só não podemos ainda falar, porque se falar vai azedar. Então não pode falar. Não pode falar. Mas assim, vai ser o melhor equipamento de, eu digo, de valorização da cultura de toda a região e toda a história. Gente, me passou aqui pela cabeça agora uma coisa assim que se for mesmo... Calma. Ah, meu Deus, eu estou adivinhando. Calma. Será, Jesus? A gente esteve no local que talvez seja, não posso falar onde é que foi. Não fala. Não fala, mas se eu estou vendo, o João Bernardo que está ali no Crash Royale também foi nesse local. A gente ficou muito emocionado com o tamanho e com a possibilidade de ser um farol de referência positiva. Você falou dos saraus. Os saraus são os melhores movimentos que tem hoje de enfrentamento à violência, porque é uma valorização tão grande. Eles pipocam pela bachada inteira. Cada canto é um saraus. Hoje, acho que passa de centenas de saraus na bachada. Fora as rodas culturais. Todos os municípios. Esta é a forma de prevenção da violência. Não adianta botar tanque. Isso é caro em todos os sentidos, em termos de recursos e de vidas. A gente está anos falando isso. Contar todo esse aparato e quem vai pagar a conta? Não. O superlopo paga a conta. A minha filha falou um detalhe. Não custa nada, porque eles automaticamente já são inseridos no contexto. O soldado que está na rua já é inserido no contexto que a gente já está acostumado a bancar e a dar. Não é isso? Não, tem toda uma logística que é caríssima. Que é combustível, equipamento quebra, munição. Eles vão chegar igual em cima disso tudo e superfaturar. Tu pode apostar que isso é mais um meio de enricar. Então vai ser mais ou menos por aí. O cara vai dizer que a logística é milionária, que é mentira. Há um problema também da falta de prestação de contas sobre isso. O exército não presta conta A segurança não presta conta para ninguém. Por mais que o gestor público tenha uma série de mecanismos de acompanhamento dos seus gastos. Só para citar também, o Ministério Público tinha imposto ao Rio de Janeiro o TAC, o Tempo de Ajuste de Conduta, para a reforma da Segurança Pública do Rio. Então, tem vezes casos da gente, todo mundo sabe, não há nenhuma novidade, até porque isso não sou eu que falo. São vários e vários estudos em que a gente sabe que a forma do enfrentamento não funciona. A forma do enfrentamento só mata a gente. Mata a gente das polícias e mata a gente da população. A gente só tem isso. Era revisão das polícias, refundação das polícias, você repactuar com a sociedade e comunidade, o Estado ser parceiro disso. Nada disso vai ser feito. O decreto, o que eu coloquei lá até com palavrão, vai da M, coloca o seguinte, se na sua casa eles confiarem que você tem algum tipo de ato ilícito nessas áreas controladas por milícia ou tráfico, por ato de traficantes, eles podem invadir. Ou seja, se instituiu, se instituiu, vale tudo. isso é para além da ditadura. Isso é análogo ao pior período da história do Brasil. Então as comunidades, nós abaixando, talvez não sofremos tanto. Alguns lugares, Japeri, Queimados, Caxias, alguns lugares em Mesquita, alguns lugares em São João de Bereti, podem sofrer isso porque tem uma influência maior com o narcotráfico, em Seropédica. Agora, as comunidades do Rio de Janeiro vão sofrer porque você não tem mais nenhuma cidadania. O pessoal entra na sua casa, um soldado do exército pode entrar na sua casa a hora que quiser, meter o pé na porta, virar teu armário pelo avesso, tombar suas coisas no chão, sem nenhum tipo de controle externo, sem ouvidoria. E detalhe, se ele cometer alguma atrocidade, ele é julgado pelo tribunal militar, não pelo tribunal civil. E a gente sabe o comparativismo que tem. Se tem comparativismo na polícia militar, na justiça militar, estadual, isso você imagina o comparativismo dentro das forças armadas. Ou seja, um oficial cometer a sua cidade... A gente não sabe de nada nenhum. Mas vamos lá, voltando. A gente, não posso falar com quem são as pessoas, daqui a uns cinco meses, três meses, talvez depois do dia da Baixada, um dia da Baixada, se você saiba, se empenhando, e muito, e muito, para que haja a construção de um local na Baixada Fluminense, talvez dois, mas um praticamente certo, de valorização da cultura e da história da nossa gente. Vamos torcer todo mundo para que isso aconteça. Eu não quero vir aqui contar, falar só sobre intervenção militar. Eu detesto essas pautas ruins, mas a gente não pode fugir também ao debate. Então, a forma de prevenção, talvez as pessoas envolvidas nisso sejam mais efetivas que todo mundo... Você sabe que foi criado o grupo do GAAQ aqui, que é o grupo de amigos da arte e cultura. O Jota Carvalho está encabeçando, a Holanda Brasão, todo mundo está aqui na mesa hoje. Esse grupo foi oficialmente selado hoje e são fazedores de cultura que você conhece a história, são todos assim, gabaritados que fazem cultura e brigam por cultura nesse município, nessa região, há muito tempo. E eu acho que você está falando que vem novidade aí na cultura, tem que somar tudo e vamos fazer um caldeirão. É, só que é o seguinte, hoje a gente opera por todos os lados, na sociedade civil quanto dentro do poder público. Não tem jeito. Eu acho assim, você tem que esquecer quem você não gosta e buscar uma finalidade. Não tem como... Eu acho que tem que ter um só, gente. Você tem que ter uma finalidade, tem que ter uma meta. Eu acho que a meta para a Baixada Fluminense não é trazer os tanques, então vão ficar na sua maioria na cidade de Rio de Janeiro e trazer para cá. A gente tem que trazer o equipamento público que está na maioria nas cidades do Rio de Janeiro. Nenhum arrismo aí. Só que a gente não tem aqui. Não há valorização aqui. E outra coisa, a tendência ao final do ano a gente está numa situação... Eu posso chegar ao final do ano aqui e falar a mesma coisa. Pior. Então, para encerrar, torçam muito pelas pessoas que estão correndo atrás e valorize muito todo mundo que está fazendo qualquer coisa pela cultura e cidadania da Baixada Fluminense. Pelo esporte, né? Porque aí também onde você vê o olhar reverente do outro na disputa, em você ganhar, em você ter a possibilidade de estar disputando. Tem um vídeo muito bonito que eu vou te mandar. Então, torça muito por todas essas pessoas e valorize o que é de melhor a nossa Baixada Fluminense. Gente, muito obrigado. É porque a taxa é a vida minha nega que eu já vou, já vou, mas não é pra trabalhar. Se eu tenho o meu dia de batente, também tenho o meu dia de sambar. A vida, minha nega, que eu já vou, já vou, mas não é pra trabalhar. Se eu tenho o meu dia de batente, também tenho o meu dia de samba. O que se leva da vida é o viver